Tá buscando o melhor celular na faixa dos R$ 1.300,00, que oferece um bom desempenho e recursos variados? Então se liga que a nossa lista de hoje traz três modelos top, com um custo-benefício maravilhoso. E ó, vale lembrar que os links seguros de compra dos modelos do vídeo estão disponíveis aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Caiu aqui de paraquedas e gosta de economizar? Então inscreva-se no canal, é gratuito e ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso dado então, bora pro review! Em terceiro lugar tem o Moto G54, é ótimo pra quem quer desempenho, principalmente em fotos. O Dimensity 7020 foi um upgrade muito bem-vindo comparado ao G53. Além disso, ele também tem 5G e manda muito nas tarefas do dia-a-dia. Temos 128 GB com possibilidade de expansão em um painel IPS LCD com bom brilho e cores. Além disso, dá pra jogar e ver filmes de boa com 120 Hz de atualização. As câmeras dão show até mesmo em ambientes menos iluminados. A Motorola vem lançando aparelhos com ótimas câmeras atualmente. A bateria de 5.000 mAh e esse carinha também tem NFC, pra pagamentos por aproximação. Com uma ótima tela a 120 Hz e câmeras acima da média, vale a pena demais mirar no Moto G54 pra se seu par. Encontrou o Moto G53 pelo menos R$ 300 mais barato? Também é uma boa. Segunda opção, temos ele, o Poco X5, que vem com um corpo de plástico com acabamento fosco na parte traseira. Suas dimensões e pesos são equilibradas pra tela. Bordas não são totalmente arredondadas, nem retas, proporcionando uma pegada confortável. Certificação IP53 pra resistência a poeira e respingos d'água. Tela AMOLED protegida pelo Gorilla Glass 3. Equipado com o Snapdragon 695 5G, oferece desempenho decente. Boa execução de jogos populares, mas falta refrigeração pra jogos mais pesados. Tarefas diárias são fluídas. Taxa de atualização 120 Hz contribui para animações suaves. Câmeras básicas, mas utilizáveis. Parece que cortaram custos, mas as capturas são boas em ambientes iluminados. Vídeos têm desempenho básico, som básico, mas ajuda a manter preço acessível com áudio mono, incluindo o conector P2 pra fones de ouvido. Bateria de 5.000 mAh e carregador rápido de 33 watts proporcionam uma boa autonomia. Sem dúvidas, um dos melhores custo-benefício atualmente, estamos falando do A34, que fica em primeiro lugar. O modelo conta com o processador Dimensity 1080, que inclusive é o mesmo processador do Redmi 12 Pro, um celular em média a 200 reais mais caro. A tela desse carinha é de 120 Hz e é Super AMOLED, com ótima fidelidade de cores e uma fluidez perfeita. Lembrando que esse aqui é quase que o irmão geme do A54, que é 400 reais mais caro e só perde no quesito câmera, que ainda assim entrega qualidade bastante satisfatória, já que a principal do A34 é de 48 megapixels. Ótimo processador, boa autonomia, esquenta menos, só perde em câmera pro A54. De resto, é tudo igual. Único nessa faixa de preço com IP67. No geral tem boa autonomia, esquenta menos e tem proteção IP67 e protege contra água em 1 metro por até 30 minutos. Lembrando que é o único nessa faixa de preço com essa proteção. Curtiu? Fica de olho pra quem sabe levar o A34 pra casa. Mas conta aí, qual dos modelos desse vídeo você mais gostou e quer levar pra casa? Comenta aqui embaixo que a gente também quer saber, tá? Tinha algum outro modelo em mente que tava planejando comprar, mas a gente deixou de fora do vídeo? Então compartilha com a gente aqui nos comentários também, tá bom? Dá muito trabalho fazer análises técnicas como essas, então aproveita pra deixar seu like e nos motivar a trazer mais novos conteúdos como esse. E claro, se inscreva e ative o sininho das notificações pra economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vemos no próximo review! Tchau! 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 Tchau!